O livro de geografia em mãos, livro de geografia, vamos colocar na página 96, página 96, depois a gente vai voltar a fazer a correção dessas atividades anteriores sobre o lixo, porque como a gente não teve aula na sexta-feira, então a gente não fez essas atividades ainda que eram para ser feitas na sexta, tá? Então a gente vai hoje explicar o conteúdo aqui sobre a água, amanhã a gente faz essas atividades lá na sala e na próxima aula a gente faz as correções. Bom, página 96, o ciclo da água. Nós já trabalhamos sobre a água lá na disciplina das ciências, né? A gente falou sobre a água, sobre o ciclo da água, né? Como que é a da formação, esse processo, né? Da formação da água. A água é um elemento da natureza essencial para todos os seres vivos. Então nós sabemos que sem água nós não vamos conseguir sobreviver. Quando fala-se em seres vivos, fala-se em seres humanos, fala-se em animais e fala-se em vegetais, né? As árvores. Todos esses elementos precisam da água para sobreviver. O animal precisa da água, os vegetais precisam de água e o ser humano também precisa da água. Toda a água do planeta é uma só. Depois de usada, ela volta para a natureza. É o chamado ciclo da água. Ela evapora dos rios, lagos e oceanos, vai para a atmosfera e volta em forma de chuva ou neve. A água alimenta os rios, mares e lagos, evapora e o ciclo recomeça novamente. Vira nuvem, chuva, enche os rios, irriga as florestas e as plantações, alimenta-nos. Então aqui nós temos a imagem de como que é esse ciclo ciclo da água, tá? Aqui a gente tem até a setinha, né? Informando aqui o processo do ciclo da água, tá? E a água, ela desce das nuvens, as nuvens ficam bem carregadas, né? Cheinhas, cheinhas e ela desce nos rios, nos oceanos, nos mar e nas plantações. Através do sol, ela faz o processo de evaporação, né? Subindo novamente, formando ali um vaporzinho, tá? Que vai encher o quê? Novamente a nuvem para ela ficar fortinha, bem forte de água. Quando ela estiver bem cheia de água, ela derrama a água novamente. E assim é o processo, né? Do ciclo da água. A professora colocou esse exemplo aqui, bem simples, para vocês entenderem esse ciclo da água, tá? Então no início, né? A água está no estado líquido. A água está presente na onde, gente? A água, ela está presente na transpiração dos seres vivos, tá? A água está presente nos rios, nos lagos, tá? Ela também está presente o quê? Nas folhas, isso mesmo, nos vegetais, na transpiração também, tá? Das folhas, dos vegetais. Ela está no estado gasoso também. Como que ela está no estado gasoso? Em forma de vapor, né? Essa fumacinha que você vê subindo aí, né? Ela também está em forma de vapor, que sobe para a nuvem. E depois, quando a nuvem está bem cheinha, cheinha, acontece o quê? A precipitação, que é o quê? Ela vai cair na terra em forma de chuva. Então aqui, novamente, é o processo que a gente vê do ciclo da água. Aqui, coloquei um outro modelo também de como que é a formação desse ciclo da água. Mas, professora, se tem esse processo aí do ciclo da água, então a água não vai acabar. Você se engana, tá? A água, ela está acabando sim. Por quê? Porque nós temos a poluição, isso mesmo, tá? Então nós temos a poluição dos rios, esse lixo, né? Que é jogado ali nas ruas. Até na questão do próprio lixão também, o lixo que é exposto ali no nosso solo, tá? Então, a água, ela está acabando devido à poluição ali do meio ambiente, tá? Por mais que essa água vá para um reservatório, lá ela é, é novamente, ela é colocado lá os produtos. Os produtos para fazer a limpeza nessa água, né? Para que ela chegue em nossos lares, uma água de boa qualidade, muita água ali não é reaproveitada, tá? Então tem muito lixo mesmo, muita água contaminada. E também, dessa água que é evaporada, né? Para a nossa nuvem, não é toda evaporada, tá? Então, apenas 10%, né? Que 10% dessa água que cai, né? No nosso solo, nos nossos rios, dessa chuva que cai, que é evaporada ali para esse novo ciclo, tá? Então, não é toda água, não é 100% que a água cai e o 100% que vai cair vai voltar de novo para as nuvens, vai voltar novamente para o ciclo. Não, não é. Então, somente 10%. E é uma água, e essa evaporação da água que fica aí no ar, essa fumacinha que a gente vê subindo, ela demora em torno de 10 dias para ela evaporar totalmente. Então, gente, é um processo lento, não é uma coisa assim, ah, choveu hoje, toda essa água que choveu, ela vai subir de volta lá para a nuvem. Não, não é dessa forma que funciona. Por isso que a gente fala para economizar água, por isso que a gente fala que a água está acabando, devido à contaminação da água, a poluição dos rios aí, tá bom? E não é 100% essa água que cai, que ela vai para as nuvens, que ela evapora o 100% não. Bom, vocês irão responder a página 97, tá? Vocês irão responder esta página aqui, todos os alunos irão responder em casa. E aqui também, na questão de número 2, vocês irão escrever também colocando aí os nomes das etapas do ciclo da água. Que acontece o quê? Primeiro, acontece, né, que o sol, ele vai bater ali na água, né, nos rios. Essa água aqui, ela vai evaporar, né, a gente sabe que essa água, ela evapora e ela vai subindo ali para dentro das nuvens. Também ocorre aqui, né, a transpiração do quê? Dos vegetais. Então, nós sabemos que os seres vivos, eles também transpiram ali, né, soltam essa água ali que também sobe para as nuvens, tá? Essa nuvem fica muito cheia, muito cheia, acontece o quê? A precipitação, né? Então, derrama-se a água através de chuva ou através também de neve e gelo e começa o processo novamente aqui, né, no nosso solo, subsolo, indo para os oceanos, lagos e rios. Bom, fez a atividade, vamos dar continuidade. Então, vocês podem dar uma pausa aí no vídeo para responder a atividade ou podem também agora dar continuidade e depois responde tudo, tá? Vamos para o abastecimento da água. Vamos ver como que essa água chega na nossa casa? Página 98, então, abastecimento de água. A água é fundamental para a nossa vida. O sistema de distribuição de água é chamado de rede geral. Não é em todas as moradias que a água chega até as torneiras através da rede geral. Existem pessoas, tanto nos espaços urbanos, quanto nos rurais que têm dificuldades em conseguir água. Nos espaços urbanos, existe tanta gente que a água não dá para todo mundo e isso provoca problemas de racionamento de água. Além disso, problemas como enchentes e alagamentos também são comuns. Nos espaços rurais, há poucas redes gerais, o que dificulta a chegada de água às moradia das pessoas. Pelo gráfico a seguir, podemos identificar que existem poucas redes gerais nos espaços rurais. Então, nós já sabemos que na zona urbana o acesso de água é através do abastecimento que é responsável aqui em Goiânia é a sane água. Então, a sane água é responsável por abastecer os nossos lares com uma água de boa qualidade. E a gente vê também que tem semanas que determinados bairros ficam sem água. Para eles fazerem um racionamento ou uma limpeza também, eles acabam aí desligando a água e logo depois voltam. Mas dependendo do setor, fica aí duas, três, dois dias, três dias sem água. Então, é muito triste mesmo essa situação. E no espaço rural, nós temos também os poços, que lá eles retiram essa água ali para o seu sustento, para as plantações também. Quem mora perto dos rios também fica fácil o acesso da água. Então, aqui nós temos um gráfico aqui, urbana e rural. Então, aqui ó, rede geral da urbana. Então, nós sabemos que a nossa água chega no nosso lar através da sane água. Ela que é responsável aqui em Goiânia por fazer essa distribuição da água, a sane água. E nós temos também a ET, que é responsável pelo tratamento aí de esgoto. E aqui nós temos aqui no ambiente rural, na zona rural, né? Então, eles acabam fazendo outras formas de chegar a água na moradia deles, tá bom? A água no espaço urbano chega até a maioria das casas pela rede geral. No espaço rural é diferente, a água é encontrada em açudes, em poços ou chega por irrigação e bombeamento, tá? Eles furam poços artesianos também, tá? Para terem esse acesso à água. E também tem muitas residências também, tem os poços artesianos, tá? Quem não fica dependendo diretamente aí da rede de abastecimento da água. Próxima página aí, 99, página 99. O ser humano, como todo ser vivo, necessita de água para viver. A água que bebemos deve ser tratada de forma a retirar as impurezas e matar os micro-organismos. A água própria para beber é chamada de água potável. A gente viu isso na disciplina de ciências, né? No semestre anterior. Ela não tem cor, nós chamamos de incolor, não tem cheiro, inodora e não tem gosto insípida. A água retirada dos rios é tratada antes de ser levada para a população. Existem estações de tratamento que são próprias para filtrar a água. Na estação de tratamento, a água puxada da barragem ou do rio for uma bomba até o local do tratamento. Lá, ela é depositada em um tanque com brita e seixos para ser filtrada. Daí, segue para outro tanque, onde recebe o tratamento químico para desinfecção. Depois que vai para a caixa dada para as nossas casas. Então, tem todo um processo aí da água até chegar na nossa casa. Em nossas casas, temos o banheiro, onde se encontra o chuveiro, a pia e a bacia sanitária. Quando usamos estes equipamentos, a água servida segue por meio de canos até a caixa de inspeção que fica na rua. Encontra-se com a água servida de outras casas. Segue para uma lagoa de tratamento e, posteriormente, é lançada ao rio. Neste trajeto até as casas, a água pode se sujar novamente. Por esse motivo, antes de ser utilizada para beber, deve ser filtrada ou fervida. Então, aqui, nós temos a imagem do processo de como que essa água é retirada lá do rio, lá da represa. Ela é retirada de lá por uma bomba. E aí, ela vai passando ali, por todos os processos de decantação, de filtragem. Vai para o reservatório e depois que ela vai para as nossas casas novamente, tá bom? Então, tem todo um processo lá na rede de abastecimento que faz essa limpeza na água. Aqui, eu tenho uma outra imagem, o tratamento de água, lá na rede de tratamento, onde eles fazem esse tratamento na água. Então, aqui, novamente, nós temos aqui a represa ou um rio, onde eles fazem a captação desta água, através de bombeamento. Aí, eles vão para o reservatório, dentro desse reservatório, passa por todo um processo. Tem os produtos que são colocados aqui. Então, passa pelo processo aqui da floculação, decantação, filtração. É inserido o cloro, o flúor. E depois que vai para o reservatório e para a distribuição, indo para as nossas casas. Então, antes da água chegar na nossa casa, ela passa por um processo, tá? E como esse processo, até chegar na nossa casa, para a gente poder consumir essa água, para a gente beber essa água, nós temos que pervê-la ou filtrá-la, tá bom? Por quê? Porque são colocados produtos na limpeza dessa água. E esses produtos, eles são produtos bem fortes, tá? Então, para que não aconteça se você tem uma dor de estômago, tá? Uma infecção. Então, é necessário para consumir a água que seja filtrada, esta água, ou fervida. Mesmo fazendo essa limpeza na água, desde lá da estação de tratamento, tá? Faz-se a limpeza, coloca-se esses produtos na água e ela vem por essa encanação até chegar na nossa casa. Vocês irão responder a página 100, tá? Somente a página 100 que vocês irão responder. Então, vocês irão responder duas atividades no livro de geografia. Página 97, que é sobre o ciclo da água. E a página 100, tá? Que é sobre o abastecimento de água, certinho? Então, geografia são duas atividades aí, duas páginas. Agora, nós vamos para inglês. Pega o livro de inglês.